Olá pessoal, vamos dar início a um video preparado pela CBDS a respeito da JCR 310, a nova API de data e tempo da versão 8 do Java. Então vamos bater um papo nesse video, só para a gente conversar um pouco sobre as primeiras impressões da API, algumas mudanças que aconteceram, as principais classes, como elas estão divididas e um pouco de código para vocês irem vendo a diferença comparado com as classes calendar, a própria classe date do Java, do pacote Java útil. Então vamos dar uma olhada geral para ver algumas mudanças que tiveram nessa nova API que foi introduzida. Começando aí, o que acontece, pessoal, em relação a algumas características da API. O primeiro ponto que a gente pode citar é em relação à robustez. Então essa JCR 310 foi fortemente baseada no Jotatime, que era um framework terceiro, fora da especificação do Java, e eles fizeram uma série de melhorias em cima desse framework e incorporaram nessa nova especificação. Então assim, o Jotatime era até um framework que salvava um pouco a pele de quem trabalhava com Java para manipular datas, principalmente antes dessa JCR. E agora a ideia é que ele, tendo uma API nova, não tenha mais a necessidade de trabalhar com ele. Então um ponto interessante também em relação à robustez, que vale a pena a gente citar, em relação a parâmetros NULL que a gente passa para a maioria dos métodos, que a gente pode passar para os métodos da API, eles vão retornar um NULL pointer para a gente. Então isso dá uma certa segurança, uma previsibilidade para a gente conseguir contornar e trabalhar com as exceptions. Um outro ponto que acaba sendo importante é em relação ao que a gente chama de fluência do código. Então assim, eles tiveram um cuidado bastante grande em relação aos nomes, principalmente dos métodos da classe, para ficar o mais fácil para ler o código possível. Então vocês vão perceber que em vários métodos que você tem, a leitura do código fica bem facilitada. Por exemplo aqui, minus days, para você subtrair dois dias de uma determinada data, para você pegar o último dia de um determinado mês, last day of month. Então assim, eles tiveram essa preocupação em deixar as chamadas, os métodos o mais fácil possível em relação à leitura. Um outro ponto também importante, uma característica importante da API é em relação à imutabilidade. Então isso quer dizer o que? Que quando a gente cria um objeto, ele não pode ser mudado, não pode ser alterado. E quando a gente tem aí alguma operação que requer um valor novo para aquele objeto, ele acaba fazendo uma cópia do antigo e efetua a mudança sempre em um objeto novo. Por exemplo, aqui no exemplo. É parecido com as classes, com as strings também, com o que ocorre com as strings. Em razão disso, quer dizer aí que a maioria das classes da API de Date e Time, elas são thread safe, também isso é uma característica importante. E um outro ponto em relação à extensibilidade, de você ter o framework, a API de uma forma extensível. Por padrão, ela trabalha com a ISO 8601, é o calendário padrão que a API trabalha, mas você pode criar os seus calendários da forma como você quiser, fora desse padrão. Então também é uma possibilidade não muito comum, mas é interessante, certo? Outras informações a respeito de pacotes, só uma visão geral de como que foi pensado e dividido aí os pacotes da API. É o primeiro deles, o java.time, que acaba sendo o padrão, onde tem a maior parte das classes de data, de tempo, data e tempo, time zones, duração, instantes e tudo mais. Então assim, é o pacote mais importante da API. E todas as classes desse pacote são baseadas, como eu comentei, no ISO 8601. também, mesmo as características, elas são imutáveis e thread safe, as classes dentro desse pacote. Nesse segundo pacote aqui, o Chrono, o que acontece? Acaba sendo aí as classes que representam os calendários que não são o padrão ISO 8601. Então você pode definir os seus próprios calendários. A gente não vai cobrir isso aqui nessa primeira impressão, nesse primeiro vídeo que a gente está gravando do Java Date e Util. Mas acaba sendo também aquele ponto de estender a API, acaba sendo também um ponto interessante. O terceiro pacote aqui de formatação, operações bastante comuns aí que a gente tem de fazer parsing e formatação, de datas para string, string para datas. Também é uma operação que no dia a dia acontece muito. Então a gente tem esse pacote com as classes aí de formatação e parse. O quarto pacote aqui, temporal, ele é usado basicamente aí para você fazer operações entre datas e tempos, né? Então você fazer inter-operações, que a gente chama, entre esses caras. Fazer também buscas, queries, e alguns ajustes aí que podem ser feitos em relação a uma determinada data. E por último aí, o pacote de zone, que é o que suporta os time zones. Então nele você vai encontrar todas as classes aí em relação a time zones, regras de time zones, offsets e por aí vai. Então assim, você tem aí, caso seja necessário aí na sua aplicação você trabalhar com time zones diferentes, com certeza esse pacote aí vai ser bastante importante para você. Legal? O que a gente pensou? De colocar uns exemplos de código para vocês irem vendo exatamente como funciona essa API, as classes da API do DateTime, e a gente já ir comentando algum funcionamento delas. Então vamos começar aqui pelo nosso exemplo com os dois principais tipos enumerados aí que a gente tem em relação à API. O primeiro deles é o Day of Week, então esse tipo enumerado. Aqui volto a comentar em relação aos nomes, né? Você percebe aí que você já deve imaginar o que o Day of Week ele traz aí de informação, o tipo enumerado. E um outro tipo enumerado bastante usado é o Monf, também, basicamente aí, o que um traz são os meses do ano e o outro os dias da semana nos tipos enumerados. No caso aqui do Day of Week, as constantes começam com o valor 1, representando a segunda-feira, e vai até 7, representando aí o domingo. Então assim, a facilidade de você utilizar direto, né, os labels aqui, Day of Week, Monday, torna o seu código muito mais fácil aí pra ler. Nesse caso aqui, o que a gente tá fazendo? Tá pegando lá uma segunda-feira e adicionando pra ela 4 dias. Então vai adicionar terça, quarta, quinta e sexta. A gente vai ver aqui a impressão desse cara sendo a sexta-feira. Então aqui, só subir um pouquinho mais. Aqui, a primeira impressão aqui, sexta-feira. E aqui algumas opções que a gente tem em relação a mostrar, a exibir, né, o nome dessa informação. Então você pode ter a versão full, né, aqui no GetDisplayName. Esse método recebe aí como argumento um TextStyle e o Locale, que a gente tá utilizando. E aqui a gente tem lá Friday, que é a versão full, F, que é a versão narrow, e o Short, que só o Fry, só as iniciais aí do dia da semana. Então esse daqui é um tipo enumerado bastante utilizado, que é o Day of Week. O outro tipo enumerado, que é o Month, mesma ideia, basicamente os mesmos métodos aí que a gente tem. Você tem a representação aí, no caso aqui de agosto, só pra vocês darem uma olhada, nos dias do ano aqui, todos mapeados. E a mesma ideia, só aqui mostrando, no caso aqui, agosto, da maneira full, narrow e da maneira reduzida. Um métodozinho interessante que a gente tem aqui desse tipo enumerado, que é o MaxLength. O que ele retorna, basicamente? A quantidade de dias de um determinado tipo enumerado, de um determinado mês. Então aqui no caso de abril, ele tá retornando aqui 30. Se a gente for lá e falar assim, ah, eu tenho, sei lá, março. Março tem 31 dias. E aí ele retorna aqui 31. Legal? Então esses são os dois principais tipos enumerados aí que a gente tem. No caso do mês, do month, o range dele começa também no número 1, representando aí o mês de janeiro. E o mês 12 acaba sendo o mês de dezembro aí que a gente tem. Legal? Então assim, esses são os dois primeiros. Vamos voltar aqui pro próximo, vamos pro próximo exemplo. Comenta aqui e vê o local date. O que que temos aqui no local date? Essa é uma classe bastante importante na API de date time. Por quê? Porque ela representa uma data. Uma data no formato dia, mês e ano. Então é aquela data no formato bastante comum aí que a gente conhece. Dependendo do seu caso de uso que você estiver implementando, você não tem a necessidade de representar horários, né? Então imagina que você tá representando aí a data de vencimento de um boleto. Você vai colocar lá, sei lá, 10 de abril. Mas isso não quer dizer, não tem um horário específico pro cara pagar aquele boleto. Então você pode usar, de repente, só a classe local date. Aqui como exemplo, na construção, a gente tem aqui o local date através do método off e a gente passa pra ele ano, mês, através do tipo enumerado month e o dia que a gente quer representar pra ele. E aí algumas operações que a gente tem com essa classe. Mostrando aqui uma delas. com o with, que é você pegar aquela abertura da copa e pedir pra ele, olha, eu quero ajustar essa data aqui e traz pra mim o próximo sábado. Então assim, como eu tinha comentado que os objetos são imutáveis, qualquer operação que gere ou que tenha necessidade de criar uma nova data, a gente precisa de um novo objeto aqui pra guardar de uma nova variável. Então ele vai gerar um novo objeto. Então esse cara aqui, por exemplo, vamos rodar. O que ele vai trazer aqui pra gente? Próximo sábado, 14 do 6. Então se a gente vier aqui no calendário, junho, você tem aqui o dia 12. O próximo sábado é o dia 14, que foi exatamente a data que ele trouxe aqui pra gente. Então lembra aí da classe local date como sendo uma representação de dia, mês e ano. e acaba sendo importante aí porque vários casos de uso acabam utilizando dessa característica. Legal. Aqui também a gente tem algumas opções, né? A gente pode pedir pra ele desse cara, dessa local date, qual é o dia da semana, daí ele retornaria sábado, né? No caso que a gente fez aqui o pedido pro próximo sábado. Então assim, tem vários métodos aí que a gente poderia utilizar dentro deles. Aqui mesmo só a representação do local date. Vamos aqui pra mais um. Aqui algumas outras classes também de representação de data, não envolvendo ainda tempo, né? Horário, vamos dizer assim. Essa daqui, por exemplo, é a classe que representa um mês e um ano. Então é a classe aí, year, month. Algumas opções que a gente tem pra construir essa classe ou a gente pode pedir pra ela através do método now. Aí ele vai trazer pra gente o mês e ano atual. Ou a gente pode pedir pra ele através do método off e pedir pra ele um mês e um ano. Construtor aqui o ano e um mês passando pra ele. E aí ele já vai fazer essa criação. Então assim, só pra rodar também esse exemplo. O que a gente tem aqui na primeira saída, né? A data. 2014 é o ano. 05 é o mês. E o método interessante aí que a gente tem dessa classe é o length of month. Que traz o quê? Quantidade de dias daquele determinado mês. Percebe que aqui a gente está usando o mesmo mês de fevereiro pros anos de 2010 e 2012. Como 2012 era um ano bissexto, ele traz aqui no length of month de 2012, 29. Já prevendo aí essa situação. Então acaba sendo também uma utilidade interessante aí que a gente tem. Às vezes tem operações, né? Que a gente queira fazer com os números aí da quantidade de dias, né? Dos meses. Isso acaba sendo também importante. Então, vamos pro próximo exemplo aqui. Dá um comentário só pra gente ir rodando. Outra classe também que a gente tem que é a month day. Bem parecida com a anterior, só que é o que ela traz aqui pra gente. Ao invés de ano e mês, dia, mês e dia, né? Month e day. Então a gente pode construir também das duas maneiras ou pedindo pra ele através do método now. Aí ele vai trazer a data, o dia e o mês corrente ou através de um mês e ano específico. Então vamos rodar esse cara aqui. A gente tem lá 28 do 5 que é a data aqui do now e a data que a gente tá imprimindo aqui que é do ano de 29, dia 29 de fevereiro. E aqui a gente tem perguntando pra ele através desse método isValidYear se aquele ano, 2012, aqui que foi passado como argumento, se essa data ela é válida ou não. Então aqui ela é válida porque como a gente viu anteriormente, aí ele é um ano bissexto. Então 29 é uma data válida. Beleza? Então também aí representações que a gente pode ter de uma data. Só recapitulando, a gente pode ter através da local date que é dia, mês e ano. A gente pode ter através da year month que é ano e mês. E a gente pode ter através do month day que é mês e dia. Beleza? Caminhando aqui agora pensando um pouco mais em relação principalmente ao tempo, o que nós temos aqui? Essa classe local date time, certo? Vocês podem ver a saída aqui. O que ela traz pra gente? Dia, mês e ano, hora, minuto, segundo e milissegundo. Então acaba sendo aí uma classe até mais parecida um pouco com estrutura de um timestamp, por exemplo, que você guarda no banco, né? E aí você tem essa característica aí pra você poder utilizar. E aí algumas operações que a gente tem em relação a essa classe aqui de local date time. A gente também pode pedir pra ela através de um determinado ou através do método now ou através do off passando ano, mês, o dia, hora e minuto. Então assim, passando dessa forma, a gente já consegue também ter uma instância dessa classe. E aí através dela você tem métodos pra você tanto subtrair ou adicionar meses, dias, anos de uma determinada data. Então aqui no nosso exemplo, a gente tá pegando o local date time corrente, né? E aí adicionando seis meses. Então aqui a diferença é que ao invés de cinco, ele vai pro mês de novembro e aqui a gente tá subtraindo três meses. Então ao invés de maio, a gente volta pra fevereiro. Beleza? Então essa é uma primeira classe aí que a gente tá vendo em relação a classes que envolvam data e tempo. Outras opções aqui que a gente tem, vamos pegar aqui o... Vamos aqui pro parse. E aí a gente tem aqui o quê? Operações bastante comuns em relação a parse, né? De string pra data e de data pra string. Então assim, imagina que você tem a seguinte entrada, né? Você tem lá 2011, mês 12, dia 3, certo? E aí você fala, ah, eu quero pegar essa data aqui e eu quero fazer o parse pra um objeto local date. Então você pode passar pra string como argumento e a gente usa essa classe dateTimeFormat passando pra ele BasicIsodate. Por que o BasicIsodate? Porque o BasicIsodate ele traz exatamente nesse mesmo formato. A gente tem já alguns formatadores definidos, alguns formatadores padrões, vamos dizer assim. E a gente também pode criar os nossos formatadores. A API permite isso também. Então aqui a gente fazendo a impressão dessa data já formatada, né? Já fazendo, na verdade, parciada pra um objeto local date. E aqui um outro exemplo de formatação. Eu tenho lá janeiro, dia 28 de 2003. E aí eu quero fazer uma formatação e eu quero utilizar esse pattern aqui. Então você também tem através do DateTimeFormat o método offPattern que você escreve pra ele o tipo, né, de formato, de pattern que você quer aplicar. E aí você tem no formatador aqui da mesma forma a gente usa lá o local date chamando o método parse passando a string e o formatador aí que a gente quer aplicar. E aqui ele também mostrando pra vocês o exemplo. Então assim, essa classe DateTimeFormat você tem formatadores padrões que você já pode utilizar ou você pode criar o seu formatador. E aqui os símbolos, né, o melhor lugar pra ver realmente é na própria API que a gente tem, mas segue as mesmas sintaxes que a gente tem da Simple DateFormat, né, dos padrões que a gente já usava com a Calendar, com as classes aí anteriores, né, da JSR 310. Mas sempre vale a pena dar uma conferida na API pra verificar exatamente dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, quais são os caracteres aí que acabam sendo representados na hora de fazer o parse. E por último aqui, vamos só dar mais uma olhada aqui no nosso último exemplo. Vamos comentar esse cara. A mesma ideia, só que a gente trabalhando agora com hora, minuto e segundo. A gente também usando aí a Local DateTime pra fazer aqui a a a formatação, né, de um determinado padrão. Então, você tem aqui o Local DateTime, a gente pegou o Local DateTime now, por exemplo, né, a hora corrente da máquina e aí a gente tá falando pra ele, olha, aplica pra mim o pattern mês, dia, ano, hora, minuto e segundo. E aí a gente usa o método format do Local DateTime passando pra ele o formatador que a gente quer aplicar. Então, aqui a gente tem a saída, né, no caso aqui é uma string mesmo, string pura. Então, aqui é a nossa primeira saída e aqui a segunda é só mostrando os dois objetos, né, um sendo a saída e o outro sendo o Local DateTime, certo? As duas representações aí que a gente tem. Então, só um exemplo bem simples aí de parse e um de formatação aí que a gente tem. Aqui, pessoal, a ideia realmente era só dar uma primeira visão em relação a essa nova API bastante esperada do Java, né, que era da JCR 310 e uma visão geral de algumas operações mais comuns possíveis aí que você poderia, pode, né, fazer e encontrar nas suas aplicações. A gente vai gravar outros vídeos aí trazendo mais alguns exemplos um pouco mais avançados em relação à JCR 310. Esse daqui é só pra gente ter um pontapé inicial em relação a essa nova API. Legal? Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima. Valeu!